Hoje é terça-feira, temos encontro marcado com o sociólogo Henrique Varela, ele que todas as semanas nos faz companhia aqui neste Bom Dia Cabo Verde. Tem sempre um tema para reflexão, hoje em torno do empoderamento feminino. Vamos ouvi-lo então. Crónica do dia com Henrique Varela. Um dia após o Dia Internacional de Igualdade da Mulher, torna-se pertinente uma reflexão sobre o empoderamento feminino. Empoderamento feminino é o ato de conceder poder individual e social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre os seus direitos como a total igualdade entre os géneros. Significa a participação feminina em todos os campos sociais, políticos e econômicos. Busca o direito das mulheres de participar dos debates públicos e tomar decisões que sejam importantes para elas e para o futuro da sociedade. A prática do empoderamento feminino não deve ser apenas das mulheres. Os homens precisam-se certificar de que haja uma ampla igualdade entre o posicionamento e participação de todos os géneros no trabalho e na sociedade. Na generalidade, o empoderamento feminino está diretamente ligado à autonomia das mulheres e ao entendimento da sociedade que as coloca, assim como todas as coisas ditas femininas, em subalternidade ao masculino. É assim que o empoderamento feminino diz respeito a incentivar cada mulher a encontrar dentro de si o seu poder. É reconhecer e fortalecer o poder individual das mulheres na sociedade. Nesta senda, esse empoderamento é um dos pilares do feminismo e é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária entre os géneros. Desde logo, uma mulher empoderada conhece a si mesma, suas vontades, seus limites, seus projetos e sonhos. É paciente consigo mesma e compreende o seu processo de crescimento pessoal. Reconhece o seu papel e a sua importância na sociedade e na vida de outras pessoas. Desta maneira, o empoderamento, ao ser colocado em prática, contribui para o aumento da autoestima feminina e para uma vida melhor entre as mulheres. Finalmente, existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força. e as mulheres precisam se encher de coragem para alcançarem seus sonhos adormecidos.